Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do JorgeCast. Agora a gente vai falar sobre trabalho remoto. Eu estou aqui direto da Praia do Forte, na Bahia, né? E eu convidei a Bárbara. A Bárbara que curte a ideia da viagem, que curte a ideia do trabalho remoto. Com certeza já teve que trabalhar em muito quarto de hotel, dentro de carro, dentro de uma série de coisas para a gente bater esse papo aqui e trazer algumas impressões que a gente tem. Eu mudei minha opinião durante a pandemia, já já vou trazer esse tema. A Bárbara, para quem ainda não te conhece ou não te viu aí na TV, se apresenta rapidamente aí. Eu acho que isso é difícil, né? Mas para a galera te conhecer um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá, então, gente. Prazer. Meu nome é Bárbara Lins, eu sou jornalista. Sou de Brasília, sou formada pela Universidade de Brasília. Tive algumas passagens ainda, né? No comecinho da carreira, por Band News, por Jornal Planalto Central, TV Câmara. E depois fui para a Globo, onde eu fui estagiária, produtora e repórter, depois durante oito anos. Então, eu fiquei no total dez anos na Globo, oito anos como repórter. Cobrindo de tudo um pouco, vocês podem imaginar, de núcleo investigativo, política, polícia, enfim. Mas eu tinha muitos quadros também sobre sustentabilidade, viagem, mobilidade urbana. Assuntos que eu realmente sou apaixonada. Aí, no ano passado, eu decidi pedir demissão para cuidar dos meus próprios projetos. Então, e ganhar um pouquinho mais de liberdade, que é o tema que a gente vai falar aqui hoje. Eu sou uma apaixonada por viajar e por descobrir novas coisas, novos projetos. Eu precisava de uma liberdade. Então, apesar de amar o que eu fazia, amar a empresa que eu estava, a Globo realmente foi uma mãe para mim. Eu pedi demissão no passado para fazer outras coisas. Hoje, eu sou colunista da CBN, sou parceira do portal Metrópolis também, com produção de conteúdo e outros formatos de comunicação. Tenho minha própria empresa de comunicação, que eu dou consultoria para empresas maiores, tanto para ensinar as pessoas lá a fazerem comunicação, como ajudar atuando mesmo nessa comunicação, às vezes, quando é branded content. Então, a gente já fez campanhas para Nestlé, para VIT, para Ambev, para várias outras empresas grandes, que a gente faz trabalho de branding content. E também sou uma das professoras consultoras de comunicação do IDP, faculdade de Brasília. Enfim, é um pouquinho de tudo nesse mundo noido, né? A gente está novo, você entende o que você faz. E quem ouve esse resumo, não imagina, eu conheci a Bárbara na Campus Party, eu acho que ela estava acampada dentro da Campus Party, né? Vivendo aquele momento, conhecemos lá em Brasília, né? Até você estava na Globo na época, dei até entrevista lá no palco para ti. E, cara, é um pouco desse, né? Fazemos muita coisa, mas para fazer muita coisa, a gente tem que estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, o escritório acaba se explodindo, né? E você... Hoje, por exemplo, eu estou trabalhando aqui, a gente está gravando podcast, mas a gente já fez reunião de manhã. Já tem reunião marcada agora para a hora do almoço. Já tem coisa para a tarde, e aí, no momento que você tem, às vezes, aquela folga, né? Você dá aquela fugidinha, aproveita a praia aqui atrás, né? Volta. E é um pouco disso, né? O que você acha da... Eu vou começar com um ponto, Bárbara, que eu sempre fui um defensor muito grande do trabalho remoto. Da ideia de que é possível, né? Você, sim, produzir fora daquela parede do escritório, de você estar livre, né? Como você aí tocou no começo, né? A liberdade, eu acho que é um negócio muito bacana. Mas eu vi muitas coisas nessa pandemia agora. Eu acho que a pandemia foi um grande catalisador de ideias, de tecnologias, né? E colocou à prova muitos modelos que a gente queria testar, não tinha coragem de testar. Corporações, por exemplo, jamais iam ter coragem de dizer, vamos esvaziar o prédio e vamos colocar todo mundo em casa. Então isso não existia, né? Não era viável, né? Visível, você não sentava num bote de... Viável era, né? Não era visível, exatamente. É aquele negócio assim, vamos agora deliberar o seguinte, semana que vem todo mundo está em casa e nos acostumamos rapidamente. Foi isso que aconteceu, né? De um dia pro outro, impôs-se um lockdown e o lockdown impôs que as pessoas deveriam ter o distanciamento social. Então não tinha como você estar sentado numa baia do lado de uma pessoa, era impossível. E como é que você vê o trabalho remoto frente à produtividade? Você acha que é a mesma produtividade que você está num ambiente preparado para trabalho? Eu acho diferente, Jorge. Eu realmente acho que é diferente, sabe? E para os dois lados, tá? Não é a mesma coisa. Isso não significa que é ruim. E depende do perfil da pessoa. Tem alguns momentos que exigem uma atenção, um foco maior de uma equipe trabalhando junto, de uma resolução de dúvida de forma mais rápida. Você perguntar aqui para uma pessoa o que é isso e o que é aquilo outro. E você consegue resolver as coisas de uma forma mais rápida quando você está num ambiente que está todo mundo ali trabalhando. Você consegue ficar um pouco mais focado. Porque, querendo ou não, a gente está num outro... Como nós dois estamos em ambientes diferentes, a gente acaba sendo, às vezes, chamada a atenção para algumas outras coisas que estão acontecendo ao nosso redor ou quem tem filho, sabe? Da demanda do filho ali, do lado. Então, assim, isso pode interferir na produtividade. Eu tenho outros momentos, não, que eu acho que são sensacionais esse modelo de liberdade da gente escolher e conseguir produzir. Ontem mesmo, eu fiquei trabalhando a tarde inteira, aqui no cantinho aqui de casa, que eu consegui focar, consegui estar ali presente e consegui ter todo o meu recurso de uma tranquilidade que eu precisava naquele momento, que num escritório eu não teria, exatamente por esses mesmos motivos que fazem ele ser bom. E eu via isso muito lá na Globo, quando eu estava lá. Às vezes, quando eu trabalhava nos projetos especiais, eu fugia daquela redação, eu fugia de lá. Porque lá tem alguma pessoa me chamando, alguém comentando, uma conversa, um negócio meio maluco, assim. E eu precisava focar... Tinha uma salinha escondida lá na Globo, eu ia para lá, colocava um fone e me escondia. Eu me escondia realmente para poder produzir. Então, se a gente tem... São formas diferentes. Acho que cada um tem a sua potencialidade, as suas características e um motivo para a gente adequar. Por isso eu gosto de música meio híbrido, que é o que eu tenho hoje. Você falou muito bem da Campus Party, né? Eu sempre fico apaixonada por nossas tecnologias, por isso que eu insisti para fazer essa cobertura especial lá da Campus Party. Foi a primeira equipe de TV a acampar, a dormir lá realmente, numa campus, que é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. É um evento que depois eu virei showdown, que eu tive a honra de apresentar a Campus Party Brasília há uns cerca de dois meses, vou estar na Campus Party São Paulo. Então, assim, hoje eu vou para a Brasília, estou em São Paulo. Agora, neste momento, estou em São Paulo. Eu vou para a Brasília hoje às 4h55, não vou, mas eu tenho que estar aqui para o fim de semana, que vai ter a Campus Party no fim de semana e eu vou fazer uma palestra no sábado, fisicamente, aqui na Campus Party. E até por amar novas tecnologias, uma das minhas funções hoje, eu virei... A gente está vendo sorte de uma startup que está criando um produto de mobile journalism. A gente está criando um app all-in-one para jornalistas. E eu vejo isso muito claramente lá. A gente vai ter uma reunião amanhã que a gente precisa de um brainstorm. A gente precisa, nós todos estamos juntos, focados. Tem interrupções ali para um dar uma ideia e um... É diferente quando a gente está ali perto, focado, todo mundo num ambiente separado para fazer esse brainstorm para a segunda etapa do aplicativo. Agora, tem alguns momentos que a gente precisa estar realmente ficando no nosso canto ou não tem tanto... A gente não perde tanto as nossas dailies, que a gente tem um modelo... A gente faz sempre uma metodologia ágil, a gente faz as nossas dailies e está tudo bem para as nossas dailies, cada um socando rapidão, cada um fala o que fez e depois a gente vai lá e faz rapidinho, sozinho, separado, a produtividade é maior, a gente focar nos nossos cantinhos. Então, assim, tem momentos, cada momento é diferente e tem um resultado diferente usando o home office, trabalhar remotamente. Eu gosto da ideia, o que você falou, às vezes há momentos em que a gente precisa daquela paz e aquela paz não acontece nem no escritório nem em casa. Ou seja, se você não conseguir ter o ambiente ideal, não adianta, não é o local físico que vai mudar o que você vai fazer. Os pontos que eu... eu sempre fui um defensor, exatamente dessa sua ideia aí. Meu, eu preciso tratar um problema agora, eu saio, vou para outro canto e vou trabalhar ali no canto. Se eu estiver na minha mesa, vai vir uma pessoa para resolver um problema e você tem que resolver o problema. Não adianta, você não vai conseguir fugir. Não tem como. Você vai virar e vai dizer, não, não, olha, deixa eu te explicar. Eu não vou fazer, não. Por quê? Porque eu estou prestando atenção em outra coisa aqui, dane-se você. Não é assim que funciona, né? E hoje em dia, principalmente, porque hoje em dia as pessoas estão meio malucas, né? Você dá uma resposta dessa, toma um soco, né? Então, está todo mundo muito nervoso, muito ansioso com as coisas. E nesse ponto aí é que eu toco do seguinte, eu acho que precisamos sim ter essa liberdade, mas precisamos também parar com a romantização de que o home office é a solução do mundo. É você tirar todo mundo de dentro dos escritórios e, enfim, as grandes empresas enxergaram que agora não se deve mais trabalhar dentro dos escritórios e tal, não sei o quê. Eu vou trazer o case da nossa empresa aqui. Nós somos uma empresa relativamente pequena, então nós temos aí na casa de 15, 20 pessoas trabalhando diretamente com a gente aqui, aonde a gente lida com tecnologia para dentro de indústrias, de varejo, atendemos grandes grupos econômicos, então a gente tem que entregar valor. Fato. E na pandemia, distribuiu-se o time e aí a gente começou a aproveitar da ideia e dizer assim, por que não ter talentos em outros locais do Brasil? Então hoje nosso time está distribuído totalmente. Eu tenho gente no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, no centro-oeste, eu tenho gente que trabalha em Brasília que nunca foi, nunca foi ao escritório da Crestec Labs. Então é, funciona, funciona, mas o que a gente começou a notar? Que a gente começava a criar uma demanda muito grande em cima das pessoas por uma infraestrutura que ela não é obrigada a ter. Você não é obrigado a ter dentro de casa uma redundância de link de internet. A luz da sua casa pode acabar. E aí você começa a ter que acreditar em pessoas muito mais do que você tinha antes. Porque imagina, você está fazendo uma reunião e a pessoa desaparece e aí diz assim, a luz da minha casa acabou. E aí, quando você diz a luz da minha casa acabou, a luz da casa dela acabou. Agora, é efetivamente a luz que acabou? É o notebook da pessoa que está com problema? É a pessoa que não quer mais fazer? Você tem várias variáveis nisso aí. A mesma coisa acontece para a internet. Você está no meio de uma demanda. Hoje a gente trabalha praticamente 100% conectado. Não existe mais aquela ideia do... A não ser que você vai escrever um livro desde que seja um livro de não ficção e um negócio que você está criando as personagens e tudo mais. Senão, você está conectado. Fato. E mesmo para escrever seu livro, você está conectado. Você vai repositar os dados do seu livro em algum lugar na internet para que você não perca os dados do seu livro. Perfeito. E aí, como é que você faz sem internet? São essas perguntas que eu acho que a gente tem que se fazer. e é o que você trouxe e eu corroboro perfeitamente com isso que é eu às vezes preciso sair daquele ambiente. Do mesmo jeito que às vezes você vai precisar sair de casa. A gente está criando pessoas que estão cada vez mais nervosas porque elas estão trabalhando dentro de casa tentando dar o melhor de si com a campainha tocando com o cara oferecendo alguma coisa com a criança do lado querendo chamar o pai para brincar e o pai diz assim não filho agora o papai não pode estar trabalhando mas pai você está sempre trabalhando antes você estava agora você está em casa e aí isso é no meio da reunião isso é legal não sei tem gente que aceita bem isso aí mas tem gente que não aceita e aí a pessoa que não aceita que você tem uma criança no colo no meio de uma reunião de decisão essa pessoa que não aceita está errada e esses são os temas que eu acho que tem que trazer quando romantiza a ideia do trabalho remoto como sendo fonte principal porque está todo mundo muito louco nisso agora virou é igual evento eventos são ótimos online não são fato eventos são legais presenciais é óbvio é óbvio que o evento online democratiza o acesso isso é legal então a pandemia nos trouxe outra coisa legal nos trouxe o híbrido é isso eu acho que só isso é o híbrido seja do trabalho questão do trabalho questão de diversão você teve falando participei da salva e salva que era o meu sonho presencialmente e aí foi nesse evento e a gente tentou fazer no metaverso eu tenho até o noivo o óculos do facebook então eu consegui entrar no metaverso conseguir entrar lá e encontrar algumas pessoas alguns brasileiros e conseguir mandar uma galera de outros países mas não é a mesma coisa não é legal pelo fato de qualquer pessoa poder ter acesso ao conteúdo que ela tinha distribuído antes só lá em Austin mas eu quero é ir eu quero é ver pessoas eu quero conectar eu quero ficar na eu quero fila eu quero ficar na fila ali pra bater aquele palco com aquelas pessoas diferentes e aumentar a minha comunicação o network é muitas vezes melhor ah definitivamente muitas vezes melhor definitivamente sim e por isso que eu tenho também aproveitar dessas viagens que eu faço e aproveitar essa questão de viajar e trabalhar também pra aproveitar a network com as pessoas nesse retorno aqui agora que a gente tá voltando a ter reunião então recentemente eu fui fazer um evento em Curitiba um semestre de cerimônias num evento lá que era grandão durante uma semana aí aproveitei pra fazer turismo também e fazer conteúdo no meu site minhas colunas e reuni com alguns diretores de engenharia de empresas de telecomunicação empresas de TV que são parte dos meus clientes esse contato físico com essas pessoas na network eu poderia abrir uma videoconferência com ele de qualquer lugar mas ter esse contato é muito legal também presencialmente se ver sentir entender você consegue ter mais nuances no mundo real pra estabelecer conexões melhores sim e um ponto que é importante disso tudo é o seguinte estamos trabalhando em todos os locais isso é legal isso é legal a gente trazer que é a possibilidade de eu ter esse trabalho remoto como sendo algo principal ou seja meu eu posso estar em qualquer lugar é o que você falou eu vou lá mas eu estou escrevendo minha coluna eu estou fazendo isso eu estou fazendo aquilo outro mas ao mesmo tempo eu aproveito faço um pouco de turismo visito alguma coisa conheço uma pessoa nova trago essa pessoa para o meu ciclo de amizades e tudo mais então é um ponto como é que você se sente Bárbara na questão do seguinte eu tenho também pensado muito nisso atualmente segurança com relação a equipamentos quando a gente está em viagem ou seja que é um ponto que eu acho que é problemático então é como que funciona isso hoje para você o pânico às vezes de você descer porque a gente anda carregado de tralha então é modem é fone é isso é aquilo é uma mochila enorme é uma série de coisas nessas suas viagens como é que está o sentimento disso aí falando aqui de Brasil então mas eu nunca fui para nenhum lugar que eu me colocasse em risco também eu escolho muito bem os lugares que eu estou indo então todas as viagens que eu fiz até mesmo durante quando a pandemia estava mais mais preocupante assim até por conta disso eu sempre escolhi lugares mais mais tranquilos lugares ermos lugares pacatos eu nunca fui no para um lugar que tivesse um comportamento que eu pudesse desconfiar de alguma coisa e ter esse receio de levar todos os meus equipamentos então hoje eu tenho que sempre que viajar e foi muito engraçado foi a primeira vez que foi numa viagem internacional eu tive agora semana passada retrasada em Barcelona na Espanha fazendo turismo e trabalhando eu tive que levar a minha parafernalha inteira assim um peso a mais mas também assim era um lugar seguro é um lugar que eu tinha confiança então eu sempre escolhi lugares esses em nenhum lugar que eu pudesse ter algum tipo de risco algum tipo de problema com meus equipamentos e não desgrudo do lado deles coloco eles eu não fico andando para sempre para baixo eu tenho realmente é uma preocupação uma logística que eu tenho quando eu vou ficar levando esses equipamentos gente se eu perder esse computador se eu perder o meu microfone hoje é um microfone caro todo o meu equipamento é um equipamento caro até para poder me atender nesses lugares são câmeras são coisas que não são baratas mas aí eu fico sempre fazendo esse planejamento de ter uma segurança para quais lugares eu escolho para viajar para fazer turismo que não vou ter nenhum problema se não ficaria num rosto eu por exemplo não meteria no rosto mas na Espanha eu estava na casa de um amigo então está tranquilo deixar meu equipamento lá eu montei minha estação de trabalho lá no cantinho da casa dele e ficava trabalhando de lá quando eu precisava nunca tive nenhum problema não mas tem uma série de cuidados que a gente tem que ter eu dependo de cada um vai trabalhar mas o meu microfone é um microfone da Blue Yeti de podcaster que é um pé no saco toda vez que eu passo no aeroporto o pessoal não sabe o que é aquilo acho que sei lá o que eles acham que é e eu sempre sou parada eles abrem minha bagagem que é isso aqui eu não tinha um microfone de podcaster toda vez eu sou parada com esse microfone é um trambolho mesmo o Blue Yeti é uma cápsula gigante e tem uma base de metal também eu já tive um dele eu já tive um dele agora para a viagem eu estou aderindo a esse aqui olha que é pequenininho e consegue dar uma filtrada porque não adianta quando você está no remoto é impossível você se está no ambiente perfeito então é assim agora por exemplo eu estou aqui do lado tem som do lado tem som do outro tem som atrás não adianta você não vai conseguir fugir disso aí e às vezes você vai ter que gravar nesse ambiente eu faço cobertura da CIS fiz para a Transamérica fiz para o jornal lá de Brasília também vou fazer agora para o podcast em janeiro a CIS 2021 e não adianta para quem tem o tique nervoso de estar em um ambiente isolado eu tinha muito isso então ficava preocupado aquele barulho aquela coisa toda não adianta agora eu estou aderindo mas é a mesma problemática que você eu ando com a parafernália de coisa o Ieri eu já usei ele durante muito tempo mas o negócio é o peso não dei conta de carregar aquilo na mochila não morre meu Deus agora na Espanha eu tenho que viajar leve a gente tem que viajar só com um mochilão e eu viajava a vida inteira só com um mochilão não me resolvo muito bem com isso agora é o mochilão e a mochila de equipamentos e a mochila de equipamentos eu falei gente que eu estou me metendo era igual câmera é uma mochila não e é uma mochila que é o seguinte ela é mais importante do que você porque você anda com eu por exemplo ando com o Macbook ando com o carregador ando com não sei o que ando com o fone ando com câmera às vezes aí você diz assim não, não peraí aí você vai você vai todo torto para botar a mochila no canto certo no negócio eu por exemplo não deixo dentro de carro não deixo dentro de nada Deus me livre guarde Deus me livre é do meu ladinho assim para onde eu estou ela está lá assim ó e o pessoal sacaneia o cara diz assim mas você vai trazer a mochila para o restaurante e às vezes se tiver coisa na mala de mão vem a mala de mão e a mochila definitivamente aí você vem com aquele trambolho andando e é isso ou seja trabalhar remoto é isso e é um negócio que é bacana não e o que é bacana é que eu vejo é isso assim eu estou sempre as pessoas vão me ver com um mochilão uma mala do lado porque eu estou sempre viajando então assim eu estou sempre o pessoal sempre essa mala eu sempre essa é a minha vida então assim eu vou para onde eu já deixo pronta eu já deixo pronta quem quer aderir a isso já tem que deixar algumas coisas prontas por tipo meu e outra também eu não sei se você tem essa mania mas por exemplo eu procuro às vezes antes locais de coworking em cidade sim definitivamente deixa eu ver esse lugar eu tenho toda uma estratégia eu tento quando a gente é casa num lugar que eu não sei muito bem eu peço para ver a internet dou uma olhada na internet mas mesmo assim eu tenho um plano B que é isso eu fico mapeando quais lugares ou um café alguma coisa que eu possa ir caso tenha uma reunião alguma e eu já tenho os lugares que eu vou agora aqui né que nem em São Paulo eu sei para onde eu vou caso aconteça alguma coisa é o que você falou se minha internet aqui cair se a luz cair se alguma coisa acontecer não tem desculpa se você escolheu essa vida você tem que se arcar com essas responsabilidades então eu já sei exatamente onde eu vou eu tenho um estúdio de gravação de podcast de Amigos em São Paulo que eu estou do lado da minha casa aqui perto do aeroporto de Congonhas em Brasília eu tenho meus dois colocos no coração e que os meninos inclusive eu sou tão parceira deles eles sabem que meus horários são loucos e dizem que quando eles abrem antes do horário lá é só abrem para eu poder entrar então eu já tenho mapeado com eles esses casos de emergência e de precisar usar por onde eu for passar a mesma coisa na Espanha que eu fiquei perguntando para o meu amigo que tem um café aqui com um wi-fi bom que eu possa ir caso alguma coisa aconteça na sua casa a gente já vai mapeando tudo isso mas você já está liberta para sentar no café com a pessoa sem máscara do seu lado falando e você sentado ali tranquilo enquanto o cara está só falando eu estou bem a gente gravou um podcast semana passada sobre isso mas eu ainda tenho um desespero muito grande na hora do espirro ou da tosse então é assim se eu tiver num café num negócio trabalhando aqui o cara espirrou lá atrás eu já acho que deu acho que deu a hora está na hora de sair porque era uma ferramenta muito boa quando a gente falava poxa vai viajar Estados Unidos por exemplo Starbucks nossa tem na Starbucks e você pega um café ali tranquilo trabalhando numa boa ali tal não sei o que beleza dona levanta vai embora e as vezes não é nem a internet muita gente diz assim olha você vai por causa da internet não porque eu ando com 4G o tempo inteiro por questão de segurança da gente aqui eu não me conecto a redes que não sejam nossas principalmente para trafegar coisas de cliente e tudo mais que a gente tem NDA então é eu ando com 4G e dois 4G é um de cada operadora Estados Unidos também então é para não ter o risco de você chegar é o que você falou é o custo o custo do trabalho remoto ele é alto o custo do trabalho remoto ele as vezes é o estresse é o negócio que é o seguinte olha você está almoçando aqui tem uma reunião daqui a pouco você tem que ir para um lugar que não tenha barulho você vai ter que parar de almoçar amigo porque você ainda tem que pegar um táxi um Uber um não sei o que um não sei o que para chegar lá você vai ter que parar você vai ter que ir e ponto final nossa Jorge é tão legal você falar isso as pessoas ficam romantizando e eu falo para todo mundo eu falo que legal você trabalha pode ganhar é você e sua família tem que entender isso a gente eu estava lá na Espanha agora a gente estava andando num lugar turístico eu teria uma reunião de 15 minutos eu falei eu consigo parar ali a gente terminou de parar eu paro para essa reunião de 15 minutos para a gente poder ir na outra atrativa que a gente tinha que ir até as seis só que não é assim a reunião que durou 15 minutos durou uma hora e pouco então assim as pessoas também tem que entender isso tem previsto muito grande é uma espécie de logística de você entender e é um custo muito grande é um custo mega alto exatamente porque antigamente eu pegava qualquer coisa pegava wi-fi não tinha problema em viagem hoje eu tenho que ter certeza de ser conectado então eu chego no país a primeira coisa que eu faço na nossa cidade é beleza qual é a internet que é melhor que essa provedora que na Espanha era a Lebara que pegava tudo quanto é que é lugar então tá me dá um tido da Lebara me dê o maior número de não sei o que que eu vou usar é essa internet que eu vou usar e muita gente olha isso e diz assim para que você comprou isso tem internet pública ali aí você diz assim tem mas e se se nego roubar as informações e se cair e se parar de funcionar você tá no meio de um restaurante o cara diz assim meu amigo a internet parou de funcionar o cara diz assim parou você vai querer o que? porque ali ele serve comida o objetivo dele é comida é bebida você tá num bar você tá num café o senhor vai beber o que? aí você diz não mas e a internet? a internet tá bichada só amanhã o senhor quer o que pra tomar? fato e você às vezes tava naquele aí você tá numa reunião com o cliente aí você liga pro cliente e diz assim olha deixa eu te explicar uma coisa eu decidi que ia viajar e aí eu tô sem internet e aí e daí? isso não me interessa é um curso esse é o problema você tem que entender uma logística muito grande e conciliar todos os nossos agentes você também tem vários clientes a gente tem que ficar pensando o tempo inteiro em onde é que eu vou atender eu tenho um voo esse voo não vai atrapalhar nenhuma das minhas reuniões ou então as minhas entradas ao vivo como é que eu vou é toda hora um tétris na nossa cabeça de logística de você conciliar os horários com os horários do cliente então isso agora tava fora do país então os horários lá tava o horário de verão vai acabar acabou agora acabou essa semana mas estavam 5 horas de diferença do Brasil então eu tinha que ficar toda hora às vezes de madrugada lá pra poder atender o pessoal aqui no Brasil tinha que ficar acordada de madrugada é realmente um tétris muito, muito maluco na nossa cabeça e ao mesmo tempo que você tá viajando você quer conciliar um pouquinho esse turismo dói às vezes porque você não vai conseguir então você tem que trabalhar com essa frustração também porque você tá entregando você tem que entregar várias coisas chega demanda nova é uma loucura eu tava lá na Espanha agora mesmo e eu trabalho com o Brandon Contes o banco original tem um projeto muito legal que é de força meninas pra colocar meninas na tecnologia inovação empreendedorismo é um projeto que eles apoiam que é bem legal e aí eles me contrataram e falaram assim a Bárbara eu preciso que você faça umas fotos pro feed pro seu feed que eu trabalho com essa coisa de Brandon Contes produção de conteúdo digital eu falei gente eu não trouxe a sorte e tem toda uma demanda roupa verde não sei o que tem toda uma série de critérios pra você fazer uma propaganda a sorte era que o meu noivo tava com uma camiseta verde de fio e a gente foi se adequando pra resolver a demanda daquele cliente no meio da viagem que eu não tava esperando fazer nenhuma campanha publicitária enquanto eu estivesse lá que eram só 10 dias enfim a gente vai se adequando e vai se rebolando aí pra poder atender todo mundo nessas viagens nessas viagens de trabalho você já fez o turismo de Uber eu já fiz o turismo de Uber que é assim você passa na frente dos cantos aí você olha e diz assim podia ter vindo aqui mas não deu não sofrimento né mas é isso que a gente tem que falar porque o pessoal às vezes olha o negócio e diz assim ah não aí você vai aí você faz o seguinte você trabalha de noite e aí você passeia durante o dia tem dia que dá tem dia que dá pra fazer tem dia que você pode ir tem dia que você pode pegar e dizer assim olha vamos almoçar hoje por exemplo hoje eu tenho uma reunião a uma e meia da tarde e tem uma meio dia então eu tenho entre meio dia e meio dia e meio uma reunião depois de meio dia e meio até uma e meia pra almoçar não dá tempo de comer uma muqueca que tem aqui em cima que é animal porque pra ir até lá são 15, 20 minutos não dá pra eu levar um computador tem isso tem aquilo tem aquilo outro não vou comer acabou hoje não dá mas amanhã talvez dê e tá tudo certo você vai mas eu posso por exemplo agora terminando de gravar aqui eu consigo ter às vezes ali 20, 30 minutos pra tomar um café sentado ali na palhoça ali atrás ou seja é legal isso aí é bom é agora não é do jeito que muita gente vende a ideia né de que não você passa a vida viajando e agora que a empresa liberou tá tudo certo tá tudo tranquilo aí acaba a tua internet acaba a luz chove no lugar tá um barulho muito grande você não consegue fazer acabou sua vida profissional amigo é é e assim exatamente não é férias 365 dias eu acho que isso é importante né a gente trazer não é 365 dias de paz de ah pô Jorge outra coisa também que o povo romantiza bastante né você que viaja muito sabe bem disso você passa a vida viajando como é que faz pra ter um trabalho desse no segundo mês a pessoa já desiste quer dizer assim de novo hotel e quando você pega o hotel ruim porque tem dia que você pega o hotel ruim não é sempre que você consegue pegar o hotel bom e quando você chega no hotel o cara diz assim não a reserva caiu aí isso é meia noite aí tu vai dormir eu já fui dormir em um hotel uma vez eu já dormi em aeroporto aí assim você dorme dentro do carro entendeu almoça mal come mal acorda quatro na banca eu acho que é isso eu sempre não romantizo a mesma coisa do empreendedorismo eu fui empregada a vida inteira a vida inteira eu sempre fui empregada né eu falei né de outras empresas de comunicação aí depois nos últimos dez anos da Globo e eu nunca tinha tido essa habilidade de empreendedorismo e uma coisa sempre me doeu muito por isso sim eu fui sofrendo que eu saí mas eu precisava sair pra adquirir as habilidades que eu tenho vontade então assim hoje a gente ouve o pessoal nossa Bárbara que legal a sua vida como é que é ou os outros colegas jornalistas outras pessoas que também estão pensando em mudar e trabalhar por conta própria eu falei gente ela é muito legal tem muita coisa boa e eu fico mostrando muita coisa boa mas lembra lembra que tem muito desafio tem muito desafio eu fico com dó de ir assim tem uma galera que vende nomadismo digital faça isso aquilo bota só a pílula e não é tem uma série de perrengues que a gente passa de dificuldades a mesma coisa do empreendedorismo tem hora que tem 10 mil clientes tem hora que o número de clientes cai e você vai lidando com essa com essa maluquice e o Brasil tem que ter coragem pra empreender no Brasil tem uma série de dificuldades eles parecem que te forçam a fazer um concurso mesmo pra você ter uma vida tranquila mas é perfil é perfil então assim tenha em mente que você tem que ter uma habilidade de uma resiliência de resolver problema é uma coisa que eu gosto é uma coisa que eu sou apaixonada resolver problema tem um problema vamos lá não se envolva aquele problema não vamos resolver ter sangue frio pra esses momentos estar disposto a não ter uma rotina muito clara se você assim eu vi falando se você é do perfil que gosta de ter rotina que não gosta de muitas emoções que não não inventa esse negócio de viajar de conciliar porque você vai ficar frustrado vai, vai ficar puto vai ficar frustrado sabe vai, vai porque vai estar sol lá fora e você tá vendo o quarto é isso é isso vai estar todo mundo se divertindo ali que nem meus amigos saíram eu falei galera assim vão lá beijo aproveitem lá pra minha eles foram pra uma como é que é dança espanhola gente pra uma como é que é a dança típica da Espanha lá que eu esqueci agora a dança flamenco isso, obrigada foram pra um show de flamenco lá e eu falei galera não vou poder ir que eu tenho reunião eu sinto muito assim vamos lá aproveitem por mim se divirtam eu vou ficar aqui eu tô no fuso eu tô no fuso do Brasil aqui tá noite lá tá sasta todo mundo trabalhando eu tô aqui mas eu tô lá eu tô lá até as 19 é mas é muito divertido as famosas falavam assim gente última hora eu entrei na CBN de um beco lá que eu falei já que tem aqui não tem eco e tem já fiz isso já fiz isso aí a gente entrou no beco sentei no chão lá e fiquei entrando ao vivo lá pra CBN eu falei meu Deus aí na quinta-feira passada falando esse dia hoje hoje é? hoje é hoje é segunda hoje é segunda hoje é segunda eu não sabia que dia que é isso que é ótimo hoje é segunda hoje é segunda hoje é segunda na quinta-feira passada eu entrei na CBN retrasada na CBN eu tava entrando no avião assim muito louco falei gente olha o que esse trabalho remoto proporciona pra gente mas tem que ter sangue frio porque demorou a entrada demorei era pra entrar 11 11h35 aí deu 11h45 11h50 meu Deus e eu tinha que entrar no avião que o meu avião era meio de 15h e aí eu lá dando meu cartão de embarque pra mulher mostrando a identidade falando na CBN colocando a mala no negócio do avião lá e falando ao vivo falei gente olha que maluquice eu já gravei eu já gravei eu já gravei remota na época que eu fazia Transamérica tinha uma coluna toda semana né eu gravei eu fui pro banheiro um barulho infernal infernal não tinha como falar não dava não rolava e aí eu ligava e ele dizia assim não dá pra ouvir Jorge foda-se lascou lascou não tem jeito espera aí que eu vou resolver fui pro banheiro tirei a camisa eu tenho a camisa em cima da cabeça o telefone aqui assim dentro da camisa sentado em cima de um vaso e gravei a coluna 30 minutos é isso é isso e beleza voltei a vestir a camisa voltei pra feira bora toca que o negócio é esse não adianta gente olha essa dica do Jorge é tem que entregar tem que entregar é isso cara meu lema na vida é isso meu lema na vida é isso assim eu acho que isso faz uma diferença pra galera que quer empreender se é do time tem que entregar não importa o que não tem o mimimi você vai fazer gincana você vai fazer gincana você não vai ter vergonha você não vai ter nada assim é isso é pegar uma dica e outra não tem não tem por que ninguém saber não tem por que ninguém saber ninguém nunca soube disso ninguém nunca soube porque depois eu vou virar e vou dizer assim ai é que eu tô gravando de dentro do banheiro sou infeliz isso não interessa o que interessa é o seguinte o cara sintoniza lá pra te ouvir o cara te contrata pra você responder alguma coisa resolver um problema dele o cara tá seguindo você na rede social é pra ver o conteúdo que você gera se você tá falando de você cabe você botar o seu estado de espírito a porra toda se você tem um negócio de tecnologia meu irmão não interessa não interessa se o mundo tá bem se o mundo tá mal se as ações caíram se fulano morreu isso não é da sua conta a sua conta é entregue que você se propôs a fazer se você tá na China no Brasil dentro de um escritório o como não importa eu adoro isso em quem vai trabalhar remotamente o como não importa eu tava fazendo uma revista pro IDP a gente tava fazendo uma revista e eles não decidiu entrevistar que na época a Hungria bateu 10 milhões de seguidores no YouTube e tal e a Hungria é de Brasília trabalha com arte então vamos entrevistar a Hungria e ninguém tava conseguindo entrevistar os jornalistas das empresas que a gente contratou e aí eu fui achei por um acaso lá quem é a Hungria quem a Hungria segue no meio das pessoas que a Hungria lá eu cantou tava seguindo tinha uma amiga minha eu liguei pra ela vem cá que diabo é isso aqui ah não ele é meu amigo peraí que eu vou ligar pra ele aí ele ligou pro Hungria e o Hungria me retornou eu tava fazendo faxina em casa eu só peguei e fui pra escada é o que você falou fui pra escada do prédio sentei lá na escada do prédio fiz uma gambiarra com os dois celulares liguei o celular no Iva Voice o outro celular pra gravar pra não perder nada de entrevista entrevistei ele na escada do meu prédio com uma gambiarra mas assim eu entreguei a entrevista eu entreguei uma entrevista com a Hungria sei lá como é a gente não importa como você entrega então assim quem vai trabalhar com o trabalho que morre tem outras atividades nesse momento passa uma pessoa aí fala com você aí diz oi Bárbara tudo bem aí você com o cotovelo é segurando o telefone e tá tudo certo e continua o negócio sua cabeça tá na entrevista aqui porque vai acontecer você não tá dentro de uma sala acústica pra fazer que ninguém vai entrar não tem aquele on air do lado que ninguém abre a porta não é do chefe aqui é assim o cara abre o elevador e grita assim viu cachorro aí você finge que nada aconteceu e aí continua falando aqui com o cara e tá tudo bem é por isso que eu falo tem que ter esses planejamentos tem que ter perfil tem que ter perfil e quem vai escolher esse trabalho tem que ter todo um planejamento mesmo de lugares onde vai ficar de planos ver se isso não der certo assim eu gosto muito equipamentos que vai levar equipamentos que a gente vai levar carregador usb powerbank tudo que você imaginar você faz uma listinha que você usa duplicado duplicado porque o cabo às vezes ele fica na lateral da mala aí alguma coisa vai encosta e quebra a ponta do cabo aí você chega isso aconteceu comigo nossa aí elas comam aí você diz assim não é fácil né sai ali e compra agora por exemplo se quebrasse agora a gente não tinha começado a gravar porque pra eu chegar na vila ali eu levo 15 minutos então assim não é tão simples as coisas tem que ter um planejamento né pra você conseguir fazer isso eu acho que o principal é não existe o vai ser assim e vai funcionar pra todo mundo não funciona e tem coisas que não adianta cara dentro do escritório dá de 10 a 0 fato doa quem doer a verdade é essa então pronto não vai acontecer de não ter mais prédio comercial né é igual ah agora a internet vai derrubar todos os jornais continuo vendo os jornais saírem não não vai ter mais revista tudo vai ser digital curioso eu continuo recebendo assinatura de revista que vem dos Estados Unidos lá pra casa e ela tem digital no iPad e a revista chega lá do mesmo jeito e o pior é que às vezes eu leio na revista e não leio no iPad então é é complicado isso não existe agora acabou não vai ter mais acho que essas coisas é igual aqueles aqueles negócios né e aí vai vir umas pedradas depois pra mim aqui aquelas coisas de trabalhe duas horas por semana e fique rico é o do Tim Ferriss menino acho que o Tim Ferriss eu tinha aquilo ali não mas ele mesmo e eu sou fã do Tim Ferriss tá assim o Tim Ferriss foi ler aquele livro duas vezes foi um dos motivos pro que eu consegui largar que eu aprendi muita coisa ali mas não existe mas o título é infeliz não ele mesmo que fala ele fala que aquele título é um título infeliz pra poder vender mas o problema é o seguinte hoje em dia a galera mal tá lendo o título aí o cara lê só o título tem o livro lá mas ele acha que ele passa por osmose né então você encosta no livro que o conhecimento vem pela mão né sem ter que ler esse é o problema assim eu vejo tanta gente hoje falando dizendo assim nossa que bom né agora é só trabalho remoto eu digo mas como assim que bom sua casa tá preparada pro trabalho remoto onde você trabalha você vai ver a pessoa trabalha no sofá toda torta aí diz assim mano é um ano pra você tá com problema de coluna um ano não dá mais do que isso e você tá romantizando isso não Deus me livre não dá não dá tem um custo tem um custo às vezes o custo é a sua saúde e outra coisa que a gente também não fala se você não tiver um planejamento eu também fico falando muito disso se a gente tiver um planejamento também pra saber conciliar pra saber a hora de parar o que eu tenho visto também que as pessoas aconteceu isso muito a gente tem visto nas pandemias muita gente o trabalho não acaba parece que não tem um fim e é super importante você botar tempo de trabalho e tempo de descanso senão você fica fazendo uma coisa meia boca o dia inteiro e aquele negócio vai consumir todo o seu dia e vai permear e você não tem um tempo de descanso você não tem um tempo não, essa hora não é pra isso então inclusive nas viagens produtividade eu acho que as pessoas confundem um pouco o que é produtividade produtividade é você fazer muita coisa em pouco tempo não é você trabalhar até 10, 11 horas da noite entendeu por quê? porque durante o período que você deveria estar trabalhando você estava lendo o Instagram estava fazendo outra coisa qualquer entendeu? nossa Jorge e você me falou num ponto muito legal porque eu me sinto culpada de vez em quando as primeiras vezes que eu comecei a ter a trabalhar por conta própria e que eu não entendia isso porque na redação você é meio que obrigado a estar lá naquele período e você acha que aquilo ali só é a única forma de trabalhar e aí não eu conseguia trabalhar rápido entregava e aí eu ficava com o tempo ocioso eu falava meu Deus eu não estou eu me sentia meio culpada por estar com o tempo ocioso eu demorei a entender isso que eu consigo produzir muito num curto espaço de tempo consigo fazer as entregas que eu tenho que entregar e não tem problema eu não estar trabalhando oito horas por dia no começo eu me sentia muito culpada por conta disso e aí assim depois eu fui administrando e ainda é um trabalho que eu tenho que fazer de administrar essa culpa e entender que eu não tenho que estar me matando de trabalhar isso isso começa a gerar uma neurose muito louca porque você fica naquele assim nossa eu devia estar trabalhando mas eu estou tomando café caraca eu saí eu não devia ter saído eu não posso sair durante o dia eu tenho que estar dentro de casa porque eu estou no trabalho remoto aí você diz assim mas escuta o que eu vou fazer é um negócio que poxa estou com a cabeça cheia agora eu vou fazer no começo da noite não tem problema você vai entregar mas muita gente gera isso aí quando vê a pessoa meia noite não não é porque eu tenho que fazer não sei o que cara sexta-feira sete oito horas da noite não é mais hora de você estar arrumando coisa que não há necessidade daquilo estar pronto para o sábado é hora de você estar bebendo companheiro é hora de estar acendendo a churrasqueira esse é o movimento agora a pessoa quer ir contra isso aí aí quando vê está louco aí diz assim nossa não aguento mais meu trabalho é um inferno é um inferno porque você gerou o seu inferno você criou aquela porra esse é o ponto e o trabalho remoto traz um pouco dessa dessa sensação né porque ao mesmo tempo que você tem liberdade demais você se punir por causa dessa liberdade que é o que você falou assim meu eu fiz um negócio muito rápido mas poxa eu deveria trabalhar oito horas aí você diz o que são as oito horas você entregou as coisas das oito horas e se você agora sentar a bunda e for estudar alguma coisa para melhorar o seu trabalho vai funcionar vai então ótimo faça isso agora se não levanta vai embora mano pelo amor de Deus não funciona tem muito disso e é o que você falou é o lance do perfil e o perfil às vezes ele não vem pronto ele vai ser forjado agora você vai aguentar forjar é por exemplo para gravar aqui agora a gente teve que arrumar uma mesa tem que pegar o cabo não sei de onde ligar não sei aonde tem que entender que tem barulho então estou aqui com o dedo no mudo e vez por outra eu boto no mudo enquanto você está falando que eu sei que tem barulho externo vai dar trabalho na edição daqui a pouco isso é para gravar um podcast agora imagina para fazer uma reunião como é que você faz esse é o negócio então é e não adianta também é o que a gente falou agora há pouco virar o muro das lamentações aí você me desculpa que eu estou aqui você me desculpa que eu estou em Salvador você está no inferno não quero nem saber como é que está o projeto não é porque aqui a conectividade está ruim não velho isso eu já entendi como é que está o projeto eu só quero saber do projeto não quero saber da sua vida aí a pessoa fica magoada com aquilo eu não quero saber da minha vida aí pronto gera outra problemática toda tem que entender isso isso não tem no ambiente de escritório porque no ambiente de escritório você é formal você está ali você trabalha ali a pessoa sabe se você está na sua mesa ou você está disponível para falar se você está na sala de reunião ou você está fazendo reunião quando você está em casa não tem não tem isso às vezes o cara liga é o que você falou meu eu estava fazendo faxina num negócio desci fui atender o cara na escada Tony resolvi o problema para ele não interessa temos que pensar nisso ao invés de só falar que o negócio é bom entendeu é o caso aí das duas, três horas por dia de trabalho não é duas, três horas por dia de trabalho é uma alta produtividade é um foco no negócio e não necessariamente na besteira no Instagram no WhatsApp no grupo no não sei o que eu falo com o povo que eu não vou para a academia eu chego na academia a pessoa diz assim você não vai usar o celular para pegar seu treino? não meu celular está guardado lá no locker mas você não usa o celular? eu disse uso uso mas aqui na academia eu vim para fazer academia não vim para fazer nada com o meu celular que alguém vai me chamar no WhatsApp ou em algum outro negócio você vai acabar respondendo perdeu dez minutos você podia estar fazendo academia mesma coisa está no remoto aí será que a pessoa está realmente disposta a fechar as apps todas e dizer assim agora eu estou trabalhando ou ele vai ficar respondendo todos os amigos os grupos ou não sei o que não sei o que lá e das duas horas da manhã está o cara programando lá está o cara lá escrevendo coisas e é a realidade é um pouco dessa dessa ideia bom acho que trouxemos temas bons aí né então só para encerrar recapitulando quem pensa em dedicar mais trabalho remoto conciliar viagem nomadismo digital com trabalho é isso assim é pensar sempre no seu equipamento como você vai carregar todo o seu equipamento é pensar se o lugar tem internet conectividade por isso você pode contar com as pessoas do local para saber se tem sinal bom é pensar em planos verdes para outros lugares para trabalhar nos lugares onde você está viajando né para você contar com estrutura realmente firme mesa de trabalho coisas boas assim e também entender que o trabalho vem em primeiro lugar tem prioridade então quando eu trabalho para o primeiro lugar é trabalho em primeiro lugar e depois nos tempos vários a gente aproveita a cidade que você tem feito aí a gente tem feito é isso exatamente Bárbara bom demais bom demais ter você aqui com a gente obrigado obrigado pela presença estaremos mais juntos agora né em outras esferas vamos né estamos juntos em outros projetos aí né vai ser bom vai ser bom demais vai ser bom beleza obrigado valeu galera agradeço gente precisando meu e-mail é barbara babelins arroba gmail.com no linkedin barbara lins no instagram babelins só para procurar a gente bate um papo fala mais sobre esses assuntos que é tão legal bom demais bom demais obrigado pela audiência quem está nos ouvindo aqui lembrando que em janeiro a gente tem cobertura da CIS formulário na descrição se você está vendo aqui pelo youtube se você está ouvindo aí em alguma plataforma do podcast o link também está na descrição se inscreva lá para receber em primeira mão bárbara obrigado de novo e galera até o próximo episódio